O motorista acabou se envolvendo no acidente de hoje, a colisão contra um ônibus. Ele bateu no ônibus. E o detalhe, ele fugiu do local ainda. Do ônibus, quatro pessoas ficaram feridas. Pelo menos quatro passageiros que estavam no coletivo tiveram que ser atendidos pelas equipes do SEAT depois de um acidente na rua Quintino Bocaiúva. Segundo o motorista do coletivo, ele foi fechado por um carro, que depois de bater, fugiu do local. Estava no ponto, né, daí eu fui sair, ele ia passando reto. Só que daí, de repente, resolveu entrar. Ele entrou e cruzou, bateu e foi embora. Quer dizer, ele bateu o carro e mesmo assim fugiu do local? Mesmo eu buzinando pra ele, ele foi embora. O senhor teve a possibilidade de anotar a placa na hora, né? É, os pedestres anotou só as primeiras letras, né? AVT, pelo jeito, um siena branco. Foram necessárias duas ambulâncias do SEAT para socorrer as vítimas. Entre elas, uma gestante. Várias pessoas chegou a cair, nem todas feriram. Uma senhora com um corte na região frontal, onde há necessidade de sutura, um ferimento de corte contuso extenso. Um senhor que já tinha problema aí nos membros inferiores, acabou batendo o joelho e agravando aí essa lesão do mesmo. Foi imobilizado e retirado também do interior do ônibus. Uma gestante de oito meses aí, onde ela também chegou a cair. E estava bastante preocupada aí com o quadro dela, pois é o primeiro filho aí, estava bastante nervosa. Então vai ser encaminhado também para fazer uma avaliação. Ela já viu que é uma gestante e tem que ver a saúde dela e do feto. E mais um senhor que estava deambulando já fora do ônibus. Depois do acidente ele conseguiu sair, mas questiona bastante de dor nas costas, né? João Lombar. Então vai ser encaminhado também para fazer uma avaliação radiológica. Quatro pessoas, imagina outra pancada que não foi, né? Quatro ocupantes do ônibus, do carro, pelo jeito ninguém ficou ferido. O motorista desapareceu do local. Está virando praxe esse carro, praxe. Todo dia a gente coloca uma informação diferente. De pessoas que se envolvem em acidente e fogem do local. Nesse caso, quatro feridos, mas graças a Deus, sem gravidade.